Desde o começo da atual gestão, o governo de Mato Grosso vem auxiliando os pequenos produtores e produtores da agricultura familiar a crescer cada vez mais, gerando renda para eles e movimentando a economia dos municípios e do Estado. E esse auxílio só acontece através das parcerias com prefeituras, associações e cooperativas. E um dos setores da agricultura familiar que mais cresce é a bacia leiteira. Nós temos hoje no estado de Mato Grosso aproximadamente 30 mil produtores de leite, desde aquele que produz para produzir lá o seu queijo, sua manteiga, como também aquele que tem a comercialização todos os mesmos laticínios. Só nos laticínios são mais de 20 mil produtores. E para isso, o estado de Mato Grosso, com uma atenção muito especial, investe em tecnologia com sêmen, com embrião, onde passa de 14 crias, ou seja, de 14 anos para um ano através da transferência de embrião. Um programa jamais visto no estado de Mato Grosso, inédito, que está avançando bastante em parceria com as prefeituras, as associações e as cooperativas. Um dos municípios que foi beneficiado com as ações do governo do estado, visando a agricultura familiar, foi o município de Carlinda, que fica a 755 quilômetros da capital. E segundo o presidente da Associação de Agricultores Familiares do município, a ação do estado fez aumentar a produção de leite, para mais de 4 mil litros de leite ao dia. Conseguimos agora uma ensiladeira, nesse mandato agora, nessa gestão. Conseguimos um resfriador de leite, que a gente tinha necessidade de mais resfriador. A gente conseguiu, através do estado, mais um resfriador, a capacidade de 3 mil litros, para suprir a nossa necessidade. Além dos equipamentos para a produção do leite, os produtores de Carlinda também conseguiram, através da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, uma tonelada de calcário, para o plantio de milho e outros derivados. A comida hoje, aqui na região, para nós, gira em torno do silo, do milho. E aí, tem vindo siladeira, tem a calcareadeira, a atubadeira, esse tipo de coisa ajuda muito.